E aí, Paulo Guedes, eu vou ter que demitir você, viu? Já falei pro Bolsonaro demitir você, mas não vai ter jeito não, cara. O dólar baixa, a gasolina sobe. Agora a culpa é o petróleo dos Estados Unidos e tacarem, mas, amigo, a gente não compra petróleo dos Estados Unidos, a gente tem petróleo próprio, entendeu? Engraçado que a Shell leva daqui todos os dias 200 mil barris, a Shell, a Shell, uma empresa americana, leva 200 mil barris do Brasil por dia, não paga nada de imposto, leva pra refinar lá e traz pra cá. Aí o Brasil cobra o IPPI, o PPI, a taxa de importação do petróleo pra entrar aqui dentro. Aí vem dizer que zerou tudo. Não zerou não. Tira o PPI, que aí a gasolina vai chegar a 1,10, sai da Petrobras a 1,10. Já refinado aqui no Brasil. Já refinado no Brasil, sai 1,10. Aí com o transporte dos caminhoneiros, com o lucro do porto de gasolina, a gasolina chega a 3 reais no Brasil. É muito simples, Paulo Guedes. Se você não sabe pensar, deixou pensar por você, porque se você não fizer uma coisa pra baixar esse combustível, amigo, nós vamos demitir você. Eu vou ser obrigado a fazer uma grande manifestação pra arrancar você daí. Nem que seja no tapa, rapaz!